Fala meu camarada, beleza? Igor Passos aqui E olha a galera lá atrás, estamos finalizando nosso primeiro curso do ano Curso de motocross aqui em Cariacica, no CT Inox E agora a gente vai fazer uma largadinha pra poder fechar o curso com chave de ouro Porque todo mundo se amarra na competição, né? E todo mundo já tá apto a conseguir curvar, saltar E a competir um contra o outro com segurança Então vamos fazer uma largadinha E fica ligado durante o vídeo como que foi o curso aqui E no final como foi a corridinha E quem ganhou Fala aí Mineiro, o que aconteceu Mineiro? A casa do Tayo caiu Chegou agora, fresquinho Na casinha do cachorro Não, vou dormir lá Fala com a Bianca, vou dormir lá É Tayo, na casinha do cachorro Vamos lá, chega aí Mineiro Você vai ser o primeiro do vídeo aqui Então você vai ser o último Vamos lá, vamos começar pelo Denilson aqui Meu nome é Denilson, sou Liana, sou lá do alto cachiche, veneno do imigrante Esse é o cara Vamos lá Eu sou o Marcão de Vila Velha Enrique de Vitória André de Venenovo do imigrante Arnaldo da Serra Arnaldin Rei dos Calos Saiu de Vila Velha É, isso aí Vila Velha Eduardo Vila Velha Mineiro Vila Velha Faz uma propaganda da empresa Faz uma propaganda da empresa Cadê o boné da empresa? Não, 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 não Cê pagou, não, cê não se sujou Todo mundo morto, tá aí ó Música 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 Aí ó, Marcão na frente Música 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 Galera que no começo do curso não tava pulando, já tá todo mundo pulando já Música 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 Todo mundo me dando os autos Música 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 Marcão já abriu Música Música Segundo, para Mineiro! Dênilson Henrique Dudu na frente do André Campeão Marcão Campeão Marcão está chegando ali Começando a dar uma chuviscada Na última volta Já abriu uma distância Aê Marcão! Boa! Mineiro e Henrique disputando na última curva Boa Mineiro! Vambora! Vambora! Aê! Vambora! Aê! Tchau! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL